Foguetes caíram do lado de fora do consulado turco nesta quarta-feira em Mossul, cidade no norte do Iraque, causando danos materiais na área. Os tiros ocorreram pouco depois do Iraque acusar Ankara de bombardear um centro turístico na região do Kurdistão em 20 de julho, que deixou nove mortos e 23 feridos. Depois do ataque, Bagdad exigiu que a Turquia retirasse as forças do território e denunciou uma violação flagrante da soberania do país. A Turquia negou qualquer responsabilidade pelo ataque ao centro turístico e afirmou que a responsabilidade foi do Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, o PKK, que realiza uma insurreição contra Ankara desde 1984. O consulado turco está localizado em uma área residencial. Foram registrados danos em um carro estacionado a cerca de 100 metros do prédio e as janelas de uma das casas ficaram destruídas. O Ministério das Relações Exteriores da Turquia pediu que as autoridades iraquianas protejam as missões diplomáticas e consulares e levem os atores do ataque à justiça.